é bom bora testar então para ver se já dá para fazer um projeto larval aqui se eu quisesse vamos ver ó primeira coisa que eu fazer né eu tô vou dar um pwb aqui eu tô na raiz né então mkdir aqui ó projetos eu gosto opa e é projetos rm mkdir projetos né eu gosto de ter esse diretório de projetos tá então vamos lá vamos lá ó vou criar aqui ó mkdir two jobs tá adir two jobs e aí dentro do jobs vamos lá curl-s vamos ver se eu sei de cabeça o https dois pontos barra barra larval.build barra nome do projeto vamos lá é get não vai é first project vai eu vou dar uma interrogação aqui ó e faz containers mas cinco e reds geralmente é o que eu uso o espaço pai p-bash e vamos ver hein vamos ver e aí ó o lima dizem tá baixando as imagens tá rolando tá rolando tá rolando mesmo galera prepara para pôr a senha no terminal que eu acho que vai pedir a minha primeira vez que eu tô instalando um projeto aqui larval com docker seio e é blá blá é demorado mesmo tá é demorado mesmo eles vão ver aqui tipo lá na próxima imagem como ele já conseguiu build a imagem docker e tal meu é muito rápido sério muito rápido mesmo né ele pega do cache aqui e vai lindo mas a primeira imagem é dolorida mesmo tem que fazer vamos esperar e aqui ele pede a senha né um pôr a senha do sistema operacional e obrigado né aqui então aqui ele só tá agradecendo falando que a gente construa algo incrível né desejando que a gente costura construa algo incrível e aí dois passos né cd first project né e depois fazer esse vendor bin seio up né eu gosto de usar com traço de no final ele dá um detect né um traço de detect do do terminal aí libera o terminal para fazer outras coisas tá bom mas antes de fazer tudo isso eu vou preparar o ambiente do jeito que eu gosto tá então vamos lá vai dar um sudo open traço e né barra etc barra host tá bom bom e aí ó aqui é o seu etc host que que você vai fazer aqui vai vir aqui de baixo e não tem permissão aí eu pedi com sudo como que eu não tenho permissão e não tá vamos via terminar mesmo sudo nano barra etc barra host você tá fazendo gracinha né vamos lá ver se aquele dia só entre 27001 eu vou falar que vai ser lara viu ponto test tá então quando eu bater na browser larga o ponto teste ele vai bater no meu 100 27001 que é o meu local host e beleza vou dar um control x aqui ó opa control x shift y enter eu creio que está o vou cat barra etc barra host tá lá tá lá já só isso por enquanto tá aí né gente precisa de uma ideia para trampar e tal né porque ó cwd deixa eu ver o negócio aqui ó ls traço l a nosso projeto lara vou tá aqui ó está dentro do projeto para gerenciar isso é bom ter uma ideia eu vou começar já do php storm e depois eu vou instalar o vscode também tá bom tá bom